Primeiro, Boni, você gosta de ver televisão, assiste televisão como alguém, como um telespectador comum? Você fica olhando, olha ali, olha ali no carpete, tá faltando um pedaço. Eu sou proibido em casa de ver televisão porque eu fico fazendo isso. E eu não gosto muito não, eu gosto de ver notícias, eu tenho paixão pelo telejornalismo, que é uma coisa que me interessa muito na televisão. Agora eu sou do shows, eu tenho paixão por coisa, eu vi música ao vivo, é uma coisa fascinante, não há nada melhor do que isso. O melhor espetáculo de televisão é muito ruim perto de qualquer show de música ao vivo. E você vê TV? Eu adoro ver televisão e gosto de ver coisa ruim em televisão, os piores programas. É onde eu aprendo mais. Quer dizer que você assiste BBB? Eu deixei a bola quicando, mas eu não assisto BBB porque eu também não gosto de viver, boy. Bom, levantou ou cortei? Gênio! Bom, eu vou embora. Tá mais um emprego que a calça.